Cores em francês, oito expressões comuns, vermelho, amarelo, azul, preto, cinza, marrom, verde, branco, já falou. E por que é importante você aprender as cores em francês? Isso aqui é muito básico, por exemplo, para você, sei lá, fazer compras de qualquer coisa. E por que foi que a gente trouxe em expressões? Porque mesmo que você seja nível básico, nível intermediário, qualquer nível, é muito importante que você aprenda cores, números, tudo o que for, dentro de um contexto. E o que é que tem de melhor do que você aprender não só a cor, mas expressões que são usadas no cotidiano e que vão te fazer parecer ser fluente? E sua pergunta? Maravilhoso, né? Eu acho que não tem nada melhor. Por isso que a gente fez esse vídeo, por isso que a gente fez, não, por isso que a gente está fazendo esse vídeo com expressões junto com as coisas, para você aprender dois em um. C'est parti! Allons-y! Olá, eu sou Roberta, eu sou brasileira. Olá, eu sou Emile, eu sou francês e você está no canal A Française A Doce, o canal para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá, A Française A Doce. A primeira cor que a gente vai ver hoje é a cor rosa, como esse post-it aqui. Rosa. É do outro lado. Do outro lado. A cor rosa. Como é que a gente diz rosa em francês? Rosa em francês é rose. Rose. Rose, como uma expressão, la vie en rose. La vie en rose significa a vida em rosa. Como naquela música, né, de Edith Piaf. Exatamente. E o que significa essa expressão la vie en rose? La vie en rose significa ser otimista. Etre optimiste. Etre optimiste. Então tá. Então quando a Edith Piaf canta lá, la vie en rose, ela tá dizendo que Voar la vie en rose, é isso, né? Voar la vie en rose, ver a vida em cor de rosa, é uma pessoa que está vendo a vida, vendo o mundo de maneira otimista. Do lado otimista, sim. Por exemplo, se eu quiser dizer que uma mulher, uma moça, ela é otimista. Usando essa expressão, como é que eu vou usar? Por exemplo, malgré les dificultés, malgré les dificultés, ou seja, apesar das dificuldades, aquilo malgré significa apesar de, ela voit la vie en rose. Malgré les dificultés, ela voit la vie en rose. Apesar das dificuldades, ela vê a vida, ela é otimista, né? Ela vive de uma forma otimista. E é aqui, presta atenção, quando a gente fala rosa, é um o fechado. Rosa. Você vai entender algumas regiões na França, principalmente lá no norte da França, que eles falam com o o aberto, né? Eles falam rosa. Rosa. Os dois estão corretos, você pode escolher. É mais comum, na maior parte das regiões da França, ouvir rosa. Fechado. Mas se você achar mais fácil, se você quiser falar como o pessoal do norte, como Emila, falava porque ele perdeu um pouco o sotaque dele, você pode falar rosa. Vamos lá, então. Rosa ou rosa é a cor rosa. Vamos agora para a próxima cor, que é preto. Preto. Preto em francês é noir. Noir. Como na expressão, broyer du noir. Broyer, o que é que é? É tipo amassar, é... Écrase. É tipo amassar, destruir, algo desse tipo. Broyer du noir. O importante... Quando você faz a caipirinha, sabe? Exatamente. Pega a caipirinha e você faz assim, para amassar, triturar o limão junto com... Ai, que delícia, me deu saudade agora de caipirinha. Então, isso é broyer ou écrase. Écrase du noir. E o que significa broyer du noir? Significa pensar em coisas negativas. Ou seja, é o contrário do la vie en rose. Broyer du noir, se... Pensar em coisas negativas. Pensar em coisas negativas. Presta só atenção, antes da gente passar aqui para um exemplo, que a cor noir não vai ser noi, tá? Vai ser aquele som de... Como se fosse um O e um A. E aí esse R vai terminar nele. Não vai ser noir, não vai ser noir, vai ser noir. Vai terminar aqui na garganta. Tá bom, então vamos ver um exemplo sobre... Eita, estou misturando português e francês. Vamos ver um exemplo aqui de broyer du noir. Então, esse cara, il... Ele, ele é depressivo, Depressivo, Ele... Broie. Exatamente, escreveu assim. Ele é depressivo, Ele broie, Toujours du noir. Ele é depressivo, Ele broie, Toujours du noir. Então, significa ele é depressivo e como, infelizmente, é muito triste nessa doença, as pessoas que são depressivas ou até que estão deprimidas por um momento na vida, só veem o lado negativo, só pensam em coisas negativas. E isso é Broyer du noir. Vamos fazer as pessoas verem a La Vie en Rosa e não mais Broyer du noir. Então, lembre de hoje incentivar alguém para essa pessoa não Broyer du noir. Exatamente. Vamos lá, agora eu já dei a minha... Minha dica do dia, que não tem nada a ver com o francês. Então, preto e noir. Noir. Vamos agora, então, para a terceira cor e também a terceira expressão desse vídeo, que é a cor branco. Branco, em francês, é Blanc. Blanc. Você não vai pronunciar esse C no final. Blanc. Como, na expressão, dir, ou fer, pode usar os dois verbos, dir, fer, quelque chose, quelque chose, de butant blanc. Eita, complicou, né? Repete aí. Faire quelque chose de butant blanc. Dire quelque chose de butant blanc. Isso significaria dire, é o verbo dizer, tá, em francês. Dire significa dizer. Faire significa fazer quelque chose, alguma coisa, de butant blanc. De butant blanc. But é um objetivo, né? Inclusive, os franceses são o gol, do futebol, de but também. But! Para a França! Ou seja, but significa isso, um objetivo, né? Aquela coisa, sei lá, que você quer atingir. Então, vai ser dizer, ou fazer alguma coisa, do objetivo em branco. Como assim? Ou seja, você vai fazer, ou dizer uma coisa, sem se preparar, assim, de repente. Do nada. Do nada. Do nada. Seria isso. Ou seja, dir, fer, quelque chose, sem preparação. Seria, como definir isso? Seria explicar isso? Sem preparação. Sem preparação. Tá. Por exemplo, Por exemplo, On a fait cette vidéo de buton blanc. Ah bon? É uma piada, né? Ele está dizendo, a gente fez esse vídeo, assim, do nada. Tipo, a ideia surgiu, a gente veio e fez, sem nem se programar. Se a gente fizer um vídeo sobre as cores em francês. Mas a gente vai colocar essas cores dentro das expressões em francês. Que tal? E aí a gente foi lá, fez e acabou, né? De buton blanc. Não é verdade. A gente preparou esse vídeo, a gente sabe que esse vídeo é importante pra você, mas aqui é só o exemplo. Então, isso significa faire quelque chose de buton blanc. Fazer alguma coisa assim, do nada, e teve a ideia e fez, sem preparar nem nada. Então, branco e blanc. Vamos a outra expressão com esse blanc no feminino. Ah, porque em francês é como em português. Eu posso dizer branco e branca. Exatamente. Blanc. Feminino. Blanche. Blanche. A gente tem uma expressão que é... Só uma coisa. Deixa eu falar aqui só uma coisa. Emila, com licença. É que você... Pode, pode. Preste atenção, você não fala blanche ou blanche, certo? Esse E no final você não vai pronunciar. Então, vai terminar a pronúncia no X. Blanche. 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 Certo? Termina com esse chiado. Pronto. Terminei aqui o meu parênteses. Simbora, Emila. Obrigado, Roberto. Então, a expressão seria une nuit blanche. Alguém sabe o que significa isso? Une nuit blanche? Uma noite branca, já sei. Uma noite branca. Qual é? Quando você faz, né? Fer une nuit blanche, fer une nuit blanche, quando você faz uma noite branca é passar a noite em claro. Noite em claro, exatamente isso. Passar a noite em claro, ou seja, você não dormiu nada a noite inteira. Literalmente, seria fazer uma noite branca. Mas em português, é como você falou, passar a noite em branca. em claro. Passar a noite em claro, não em claro. Então, estou confundindo tudo aqui porque em francês é em feminino, em português é no masculino. Por exemplo, Eu não dormi. Isso significa fazer uma noite blanche. Eu não dormi. Eu passei a noite em claro. Eu não dormi. Eu fiz uma noite blanche. Você pode usar o verbo fer, como aqui, ou o verbo passar. Também, como o verbo passar a noite blanche. Eu não dormi. Eu passei uma noite blanche. Eu acho que quando você fala passei uma noite blanche, dá uma ideia mais de sofrimento, né? Você passou aquela duração da noite lá sem dormir. Talvez sim. Enfim, então isso é une noite blanche. Então a cor branca, blanche, ou... Branco, blanque. Vamos agora para a próxima cor que é azul. Azul. Azul em francês. Não é bleu. Ou seja, faz a boca do O e fala é... Bleu. Eu, eu, eu. Bleu. 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 O que é interessante é que em francês existe a cor azul no masculino e azul lá no feminino. E aí a pronúncia é a mesma, tá? Só muda que tem esse ã no final. Então você vai ainda pronunciar com esse bico e vai fazer o bico assim. Quem está fazendo o bico aí? Está fazendo o bico agora? Bleu. 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 Faz o bico. Porque é só que a gente tem que ir fazendo o bico sem vocês imitarem e é como se a gente estivesse só perdendo tempo aqui, né? Então a gente está aqui dando aula fazendo esse vídeo. Faz aí o bico com a gente. Bleu. 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 Então tá bleu. Vamos ver qual é o exemplo com a cor azul. Talvez você já ouviu falar. Não sei. Não sei se em português você ouviu falar. Un cordon bleu. Un cordon bleu. Un cordon bleu pra mim é uma comida. Que é como se fosse um frango empanado. É isso também. É isso também. Mas... Com o queijo dentro. Com o queijo ou com o presunto, né? Un cordon bleu. Un cordon bleu. A gente usa essa expressão pra falar de uma pessoa que cozinha muito bem. Então tem a ver com a gastronomia. La gastronomia. Un cordon bleu é d'une personne une personne qui cuisine très bien. Como Emila, por exemplo. Cozinha muito bem. O chef da esquiche. Do esquiche, hein? Em português é masculino. Ou como eu. Também cozinho muito bem. Peraí. Tu fala bem de mim também. Então, un cordon bleu. Por exemplo, Emila. Emila. Cuisine. Très bien. Emila é um chef. Por que escrever assim? É melhor. Emila é um chef cuistou. Não, não. Vou falar a gente. Emila é um chef cuisinier. Ou seja, Emila é um chef de cozinha, né? Il é um cordon bleu. Emila é um chef cuisinier. Il é um cordon bleu. Quer dizer, ele é chef de cozinha, né? Chef cozinheiro. Ele cozinha muito bem como um chefe. Il é um cordon bleu. Ele poderia ter dito simplesmente Emila é um cordon bleu. Quer dizer, que ele é muito bom na cozinha, faz cada prato maravilhoso que fica todo mundo sai incrível dizendo, meu Deus do céu, você deveria ser chef de cozinha. Eu também estou exagerando aqui, é só para ele ficar feliz. Mas vamos lá. Um cordon bleu. Então a cor é bleu. Bleu. Azul. E a próxima cor é essa, todo mundo confunde. Eu estou aqui falando, é por isso que eu estou olhando para o lado. O que é? Todo mundo confunde. Os brasileiros ficam com dúvida de como é que a gente faz a pronúncia, que é a cor amarela. Amarela é E aí muita gente confunde com jovem. Como é que é jovem? Vou repetir. Amarelo. Jun. Jovem. Jun. 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 Ou seja, a cor vai ser o som, o AU, ele tem um som como se fosse um O, fechado mesmo, tá? Em português. E aí, vai ser como se fosse um som do que faz a boca do O e fala E. Jun. Jun. Certo? E aí essa cor, essa cor, agora já estou confundindo vocês. Jun significa jovem, tá? E esse som é mais fechado mesmo. E aí para fazer a cor, então faz simplesmente um som de O, tá? E para falar jovem, faz a boca do O e fala E. Mais fechado. E, E. Então, a expressão é bem parecida como em português, que você fala sorriso, sorriso amarelo, a gente fala o verbo. Rir. Rir. Jão. Rir. Jão. Quer dizer rir amarelo, né? E o significado é o mesmo que em português. É aquela pessoa que não está achando graça em alguma coisa e está forçando para não pegar mal, né? Se forcer a rir. Isso seria a definição. Se forcer, se forçar, a rir. Se forçar. Se forçar, a rir. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que está se sentindo desconfortável numa situação, a gente poderia dizer assim, Ele é mal à lese. Ele é mal à lese. Ele está se sentindo desconfortável, né? Aquela situação não está agradando muito a ele. Ele é mal à lese. 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 Significa ele está, né? Se sentindo desconfortável. Então, mal à lese. Presta atenção que a gente fala como se fosse uma palavra só, né? Mal à lese. Mal à lese. Mal à lese. Mal à lese. Desconfortável com a situação. Não estou gostando muito, né? Sei lá. Alguém está tirando alguma brincadeira preconceituosa que a pessoa não gostou. Aí, ele é mal à lese. Il a ri jaune. Ou seja, a pessoa deve ter feito alguma piada que ele não achou nenhuma graça. Pronto. Isso é rir jaune. Então, vamos lá para a próxima. Estou filando aqui do lado. Aqui na minha cola eu estou vendo que é a cor vermelha. Vermelho. Como é que a gente chama vermelho? Rouge. Rouge. Vermelho. Rouge. Então, preste atenção que não é rouge. Vai s-o-u. Em francês tem simplesmente o som de u em português. Então, é super fácil. Você não vai falar rouge. Vai falar rouge. Não pronuncia esse e no final. Você vai terminar nesse j-j aqui do g. Exatamente. Rouge. 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 E qual seria a expressão com a cor rouge? être dans le rouge. Être dans le rouge. Literalmente. estar no vermelho. É como em português. Quando é que a gente está no vermelho? É quando a gente abre ali a nossa conta bancária e ao invés de ter mais com aquela coisinha, aquela cozinha verde maravilhosa, mais o seu salário que caiu, está lá menos. Todos os gastos que você gastou na Black Friday, no Natal para comprar um presente de aniversário porque comprou aí numa promoção um iPhone novo. Sei lá o que foi que você comprou, mas o que importa aqui é être dans le rouge. A definição em francês seria avoir des dificultés financières. Avoir des dificultés financières. Ter dificuldade financeira, né? Gastou mais do que entrou, ou seja, ficou no vermelho. E aí vamos dar um exemplo aqui com essa expressão être dans le rouge que espero que você não precise usar, né? Que espero que você seja organizado e organizada financeiramente. Tem muita gente nessa situação. À la fin du mois, à la fin du mois, il est toujours, eu não. Il est, ok. Il est toujours dans le rouge. À la fin du mois, final do mês, il est toujours dans le rouge. Ele está sempre no vermelho. Aqui, toujours significa sempre. E porque eu falei eu não, porque Emile queria que eu falasse a frase je suis e eu não quero dizer essa frase porque eu sou muito econômica. Je suis econômica. Tu fais attention. Eu presto atenção nos meus lados. Então, eu sempre tento, então eu falei aqui je suis econômica. É uma pessoa econômica, tá? Que gasta menos do que entra, né? Je suis econômica. Então, eu espero que você não diga essa expressão je suis dans le rouge. Espero que você diga je suis econômica. Exatamente. Vamos lá então para a próxima. Qual é a nossa próxima cor? Vamos filar aqui. Marron. Marron em francês. Difícil. Difícil demais. Porque é marron. Igual. Marron. 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 E qual seria um exemplo com marron? Marron tipo uma expressão. Etre marron. Etre marron que significa em francês c'est fait avoir. C'est fait avoir. C'est enganado, né? C'est fait avoir. Uma pessoa que c'est fait avoir é uma pessoa que é enganada pela outra. Quer dizer que uma pessoa foi lá na lábia enganou ela enrolou ela, certo? Então être marron significa isso. Mas por exemplo vamos dizer numa frase porque acho que assim não né? Eu fui muito gentil né? Eu fui bonzinho demais E finalmente c'est moi que suis marron dans cette histoire Eita finalmente sou eu que estou marrom nessa história Ou seja ele foi o bonzinho da história com todo mundo e no fim das contas ele é marrom ele está marrom nessa história quer dizer as pessoas enrolaram ele porque ele foi bonzinho demais Aproveitaram da minha gentileza se aproveitaram da boa vontade dele e aí sei lá ele pagou mais caro no restaurante os amigos foram todos embora e ele pagou pra todo mundo ou essas sacanagens aí né foi bonzinho demais então isso être marron e se eu for nessa mesma frase que a gente acabou de ver aqui eu estou improvisando por exemplo aqui a gente viu c'est moi que suis marron dans cette histoire e se eu quiser fazer essa mesma frase mas com a expressão c'est trop fait avoir j'ai été trop gentil e finalement je me suis fez avoir je me suis fait avoir dans cette histoire então preste atenção que mudou um pouquinho aqui a estrutura qual é que você prefere usar tanto faz as duas estão corretas as duas são plenamente usadas na francesa super comuns então escolhe a que você preferir je me suis avoir ou je suis marron dans cette histoire e eu também espero que você não precise usar mas a gente sabe que a vida às vezes acontece enfim tem cores mais positivas do que outras exatamente vamos lá é estranho né marrom geralmente é sempre uma coisa positiva coitado do marrom vamos lá então agora para uma cor que tem um lado positivo que eu em português a gente fala só verde e verde isso aqui é um lápis verde um lápis verde e se fosse uma caneta é uma caneta verde mas em francês não né un stylo vert un stylo ou un crayon un crayon un crayon vert e une feuille de papier une feuille féminine verte então vert você não vai pronunciar o e vert e vert agora você vai pronunciar o t une feuille verte verte então não é verte não é verte verte termina aqui a pronúncia nesse t então a gente tem ver e verte e aí qual é a expressão a expressão é avoir la main verte avoir la main verte ter a mão verde significa ser um ser um bom jardineiro fazer jardinagem as flores as flores sempre ficam maravilhosas as plantas sempre ficam maravilhosas com você não não sou eu essa pessoa mas você tem uma expressão também em português para falar eu acho que falar o dedo verde tem alguma coisa assim eu não me lembro exatamente como é eu uso pouco porque não é meu caso né mas ter a mão verde é muito comum para falar ser um bom jardinier ser um bom muito ser ser um bom jardinier quer dizer pode levar a planta que for lá que ela vai ficar linda na mão dessa pessoa ou seja meu pai meu pai tem a mão verde ele é um ótimo jardineiro ele se dá super bem lá com as plantas então eu acho que já faz oito oito expressão mas a gente vai dar um bonuzinho para você que está assistindo o vídeo até o final um outro cor laranja cor laranja 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 orange 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 presta atenção quem sabe falar inglês gosta de dizer orange orange não é orange 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 e aí orange assim como em português assim como em inglês é o nome da cor e também é o nome da fruta l'orange eturange l'orange eturange a laranja é laranja l'orange é torange l'orange é torange é difícil de falar isso né l'orange é torange l'orange é torange não conheço uma expressão como orange talvez existe se você conhecer coloca aqui nos comentários mas é isso então orange tá bom a gente já falou de muitas outras cores não eu quero falar mais de uma cor eu quero da cor cinza cinza gris gris no masculino sim e se eu for falar no feminino vai ser gris 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 você não vai pronunciar o s é gris você vai pronunciar um z gris gris e aí porque eu falei que eu quero falar dessa cor porque o tempo tá muito feio aqui hoje tá feio e aí quando o tempo tá feio a gente diz que o tempo tá cinza o tempo está cinza o tempo está cinza hoje o tempo é gris hoje agora outra dica cultural a gente gosta do vinho rosé existe um rosé especial que é rosé gris a gente fala um gris um rosé mas tipo um acor que tá parecido com acor cinza é um rosé bem clarinho ele é como se fosse quase um vinho branco a gente chama um gris ou um vin gris ou um rosé gris também um vin gris um gris que é um vinho rosé ou seja aqui você aprendeu as cores e também muitas outras coisas úteis claro se você conhecer outras inspirações com cores coloca aqui nos comentários para os outros afrancesados aprenderem e quem sabe a gente aprender também né que às vezes a gente não sabe de alguma coisa e você vai ensinar para a gente eu esqueci de colocar nesse vídeo então coloca aqui nos comentários é isso por hoje c'est tudo por hoje se você gostou do vídeo com certeza você vai amar o guia afrançais a 2 como aprender francês em 7 passos simples e para e para baixar e para o seu ebook basta você ir aqui em cima clicar no i colocar o seu e-mail apertando o botão e você vai receber esse guia mais vários bônus por e-mail não esquece de olhar na sua caixa de espanta que às vezes cai por lá exatamente se você gostou do vídeo também deixasse o like deixasse o j'aime embaixo do vídeo e também compartilha com seus amigos e querém para a lenda francês a la próxima salut salut